Escolher uma refeição prática ou mesmo um lugar para consumir uma comida que agrade o paladar nem sempre é uma tarefa fácil. Este publicitário também sofria com essa indecisão de qual refeição escolher. E foi aí que surgiu a ideia de um bom negócio. Eu e minha esposa, a gente estava pensando em comer, não lembro se foi um cordeiro ou alguma coisa nesse sentido. Aí a gente pensou assim, onde a gente vai encontrar cordeiro aqui em Divinópolis? Nós procuramos no Google, essa informação exata não achei em local nenhum. Acho-se bares, restaurantes, mas não pelo tipo de comida. Aí nós pensamos o seguinte, bom, essa demanda que eu tive deve ter, outras pessoas devem ter o mesmo tipo de demanda. Que tal a gente fazer um site voltado, única e exclusivamente para a comida? Por que comida também? Eu gosto de cozinhar. Cozinho muito, final de semana, para amigos e para a família sempre. E achei que seria um nicho interessante das pessoas poderem achar num único local tudo relacionado à comida. Daí que veio a ideia de criar o comerindivinópolis.com. Com apenas alguns cliques, o consumidor pode buscar diferentes tipos de refeição. A cartela logo acima no site possibilita que o internauta faça a busca dos alimentos através de categorias, como restaurantes, bares e padarias. O cliente sempre procura o que? Ele quer qualidade e quantidade de informações. Isso é o que faz com que ele possa ter uma escolha feita com mais coesão, com mais consciência. A gente oferece para ele, para os banners dos parceiros, ele pode entrar, ele pode ver a foto da comida, ele pode ver o cardápio, ele pode ver o cardápio com preço de muitos estabelecimentos. Aí varia de estabelecimento para estabelecimento. Tem algumas empresas que abrem o cardápio, inclusive o preço, e outras não. É uma opção do empresário no caso. Mas a grande diferença desse site é o fato de que você pode procurar por setor, pizzaria, churrascaria, bar, lanchonete, padaria, açougue, água, supermercado. Por cada setor você vai encontrar um sem número de possíveis parceiros, no caso, de clientes. Ganha o cliente e, claro, o estabelecimento que tem seus produtos divulgados, não somente no site, mas em uma página nas redes sociais. A proposta é bem simples. O contrato é fechado com o empresário e um cartaz informa que aquele local é cadastrado no site. Durante buscas, o consumidor terá a opção de atendimento delivery, promoção do dia e ainda a agenda cultural de diversos estabelecimentos. Toda quinta-feira a gente atualiza a nossa agenda cultural, onde a gente tem as principais casas de shows de Divinópolis. Então a gente põe a agenda delas, a gente põe a agenda do cinema. O Cine Hits é um grande parceiro nosso. A gente faz no Facebook, toda semana, um sorteio de três pares de ingressos. A pessoa vai lá, clica no link, responde a pergunta e participa desse sorteio. Esse sorteio é semanal.